Fazer a diferença e gerar transformações é o que Deus deseja para a sua vida. Nos dias atuais, continua sendo necessário que cada um venha manifestar o amor de Deus, não só com suas palavras, mas também com suas atitudes. Ser sal e luz é ir além das quatro paredes, é estar sensível para as demandas da cidade, é estar sensível para as demandas do povo, da geração atual. Isso de uma forma criativa. Você precisa, através das suas atitudes e ações, despertar a atenção para o Evangelho de Cristo. Mostrar que a igreja não está alienada, que a igreja não está indiferente aos acontecimentos e às necessidades que estão em sua volta. É tempo de ações que produzam verdadeiras transformações. Gere consciência cristã que resulta em plenitude de vida. Deus nos tem dado talentos e habilidades em diversas áreas. Isso para que nos dediquemos com todo o potencial em prol do Reino de Deus aqui na Terra. 2020, vá além, crie, realize e caminhe sobre a perspectiva de todos por uma igreja mais relevante.